Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui no Instituto Cássia Rodrigues. O Instituto Cássia Rodrigues tem um tripé, Formação Teórica e Psicanálise. Nós temos um curso de formação em hipnose e nós temos uma formação em neurociência. Em 2017 vai começar a formação em neurociência, mas hoje eu quero falar para vocês sobre a formação teórica e psicanálise. Eu dei uma parada de gravar os vídeos porque eu perdi o amor da minha vida e isso me deu uma tremenda desanimada, mas hoje eu estou retornando. Hoje eu vou começar a gravar os vídeos que são diários. Eu sempre gravo esses vídeos diários para postar aí no canal de YouTube. Eu tenho muitas pessoas que estão perguntando por que eu não tenho gravado, mas é por causa disso. E hoje eu vou estar falando sobre a formação teórica e psicanálise. A formação teórica e psicanálise, ela começa agora, no dia 19 de novembro, uma nova turma que é uma vez por mês, aos sábados, que dura 30 meses. Nós temos para 2017 a formação teórica e psicanálise que é dia de semana, segunda e terça, mas em 2017. E o que é a formação teórica e psicanálise? O que é estudar a formação teórica e psicanálise? Nós estudamos a formação teórica, nós estudamos compêndios do Freud. Nós estudamos 24 compêndios do Freud e nós estudamos contemporâneos do Freud. Tem vários autores contemporâneos a Freud que continuaram escrevendo a psicanálise. Por exemplo, na época do Freud, a psicanálise era uma ciência-arte. Hoje a psicanálise já é uma ciência, já é comprovado que ela é uma ciência, já foi estabelecido no cérebro local das memórias. Quando Freud falou do inconsciente, eu tenho esse livro aqui, Freud e o inconsciente, de Garcia Rosa, onde Freud nomeou esse estabelecimento do que é inconsciente. O Freud não foi o detentor da palavra inconsciente, a palavra inconsciente já existia. O Freud simplesmente nomeou que o inconsciente é um local que fica armazenado as nossas memórias. São memórias que elas não aparecem no pré-consciente e no consciente de uma forma clara. Elas aparecem distorcidas. E as formas do inconsciente se manifestar, por exemplo, o sonho é uma forma que o inconsciente se manifesta. Todo sonho, ele traz conteúdo latente e conteúdo manifesto. Ele traz conteúdo que é latente, é conteúdo que está lá do recalculo que você tem no seu inconsciente, do manifesto, que é conteúdo do resto do dia, que acontece as coisas. E o sonho, ele se manifesta por vários mecanismos, então deslocamento, condensação, dramatização. Então, o sonho é uma forma do inconsciente aparecer. Uma outra forma do inconsciente aparecer são os seus atos falhos, os atos falhos de linguagem. Todas as vezes que você troca o nome, que você troca o horário, que você troca algum compromisso, você está manifestando um conteúdo recalcado do seu inconsciente. Todas as vezes que você tem a fala chistosa, você está manifestando conteúdo recalcado. E como que isso vai aparecer na análise? Ele aparece na análise, na livre associação de ideias. Quando o psicanalista deixa as pessoas falarem livremente. Livremente falando, você não está falando nada livremente, você está falando só dos seus conteúdos do inconsciente. E a formação teórica e psicanálise, você vai aprender sobre o inconsciente, você vai aprender sobre os sonhos, você vai aprender sobre as psicopatologias diárias da vida, você vai aprender sobre as teorias da personalidade psicossexual do Freud, quando ele falou que nós temos dois tipos de desejos que tem dentro da gente, nós temos. Vamos lá primeiro entender a teoria da estrutura cerebral, que é o id, ego e super ego. Dentro do id, ego e super ego, o id a gente nasce com ele, o id é algo que nasce com o sujeito. E você nasce com os desejos, não só desejos sexuais dessa genital de adulto, você nasce com desejos que eles vão passeando da boca, da produção dos esfíncteres, depois eles vão para a área falo e genital do pênis e vagina da criança, e aí a libido vai passeando pela parte do corpo, até finalmente chegar num adulto, onde ele desloca o desejo dele para o outro, porque enquanto você é criança, você não desloca o seu desejo para o outro, o seu desejo está localizado em você, nessas fases oral, anal, fálica. No complexo de édico tem aquela triangulação, quando o menino, o pai e a mãe, a menina, o pai e a mãe, uma triangulação. O menino tem uma tendência muito forte de se localizar, de se apegar à mãe e expulsar o pai da relação. É a mãe que tem que chamar o pai da relação para estabelecer a figura parental de homem na cabeça do menino. Então, essa teoria você aprende também na formação teórica de psicanálise. Mas você deve estar pensando, nossa, mas eu quero ser psicanalista, eu não quero só aprender a formação teórica de psicanálise. Então, para ser psicanalista, é o tripé, é a constituição da análise, é a constituição do paciente-piloto, é a constituição do divã. O divã, metaforicamente falando, o divã é o momento que você está em análise, é o momento que você coloca para fora esse seu inconsciente e o psicanalista vai ajudar você a interpretar o seu inconsciente. Você, na análise, você não está interpretando o inconsciente do psicanalista. O psicanalista simplesmente funciona com uma folha em branco, você está interpretando o seu inconsciente. O inconsciente, o Freud, é representado como a ICB. Você é o iceberg, você vê aquela pontinha, mas na pontinha tem muito mais da pontinha. Você tem muito mais conteúdo submerso do que conteúdo que está acima do livro do mar. Então, eu sugiro a você a ler esse livro, Freud e o inconsciente. E aqui nesse livro ele fala o acaso e repetição em psicanálise, o mal radical em Freud, palavra e verdade, introdução à metodossicologia freudiana, são os livros do Garcia Rosa. E, ó, o que o autor fala? Inicialmente, articulado a certos fatores do século XVII e XVIII, fez com que surgiu a psicanálise. A interpretação dos sonhos, três ensaios sobre a teoria da sexualidade, são os pilares da formação teórica do Freud. Além disso, outros conceitos desenvolvidos por Freud, com obras posteriores, como função e recalcamento, a gente tem a função dentro do id. O id é totalmente princípio do prazer, é totalmente movido pelo princípio do prazer, ele não é movido pelo princípio da realidade. Quem é movido pelo princípio da realidade é o ego. E com o surgimento do ego, tem que declinar o superego. Quando declina o superego? O superego declina quando o complexo de ético acabou. Então, todas as vezes que você ainda está adulto e não consegue se sujeitar a algumas normas, algumas consciências morais, é porque você ainda está intrincicado lá no complexo de ético. Você pode ter muita coisa ainda da sua criança que não amadureceu, porque você não se sujeita a normas, a regras. O declino do complexo de ético faz estabelecer as normas dentro de você. E o ego é aquele que está em contato com a realidade, ele funciona pelo princípio da realidade, ele não funciona pelo princípio do prazer, ele funciona pelo processo secundário, quem funciona pelo processo primário é o id. Dentro do id tem as pulsões, pulsão de vida, pulsão de morte. A pulsão de vida é que impulsiona você para a morte. E a pulsão de morte é o desejo que você tem. Essa pulsão de agressividade, você é agressivo para você não querer morrer. A agressividade é um deslocamento da pulsão de morte. Então, é muita coisa que a gente aprende na formação teórica psicanálise. Só que essa teoria você pode colocar na prática. Quantas vezes a gente não está dando conta de enfrentar a realidade nossa externa, porque a gente ainda tem uma criança mal resolvida. Desculpa, perguntaram ao Freud. Você atende criança, Freud? Ele falou assim, todas. Aí falaram, mas você atende criança de quantos anos? Ele falou, a criança que está dentro do adulto. Eu atendo só criança. Então, é muito bacana. Então, vem estudar com a gente. Vem fazer a formação teórica psicanálise com a gente. São 30 meses. É uma oportunidade de mudança na sua vida. Você vai mudar a forma de viver. E, ó, se prepara para ficar maduro. Porque não dá mais para esse mundo da era. Nós estamos vivendo a era narcisista, né? Não tem como estar vivendo outra era. A nossa era é a era narcisista. É uma era movida pelo prazer. Todas as pessoas são extremamente voltadas para si. Eu tenho uma experiência para contar para vocês. Eu estou no Instituto. Eu tive aula ontem e hoje. E eu tenho compartilhado com meus alunos dessa turma de março de 2014 a experiência que eu tive no velório do meu pai. Impressionante. Quase ninguém. Quase ninguém aí, amigo. Quase ninguém está preparado para ouvi-lo. Quantas vezes, nesses momentos de lutamento lá, num dia do velório, num dia do sepultamento, as pessoas vinham me cumprimentar e começavam a contar da vida deles. Não porque eu sou psicanalista. Não por isso. É porque as pessoas estão tão por aqui de sofrimento que elas aproveitam qualquer momento para colocar para fora a dor delas. Então, quando alguém vem me contar as coisas agora deles, no primeiro momento, dá vontade. Eu postei lá no Instagram hoje algo que eu falei assim, será que a gente está preparado para ouvir a dor do outro empaticamente? Sabe? É muito difícil. E eu penso que o amadurecimento que a teoria psicanalística dá a gente, a gente vai aprender a ouvir realmente a dor do outro e se colocar de uma forma muito real na dor do outro e calar. Eu gosto muito da escutatória de Rubens Alves. A gente tem que escutar mais. Escutar o irritado, escutar as perdas, escutar a pessoa que está sofrendo e não só escutar para falar. Eu fiz uma palestra com o Leandro Karnal o que ele falou exatamente o que o Freud fala e exatamente o que eu penso. A gente tem que parar. Na hora que alguém está falando, a gente tem que ouvir o que a pessoa está falando e não já estar preparado para falar o que a gente acha. A gente não acha nada, a gente só tem que ouvir. E assim você vai ganhando as almas das pessoas. Essa é a obra do Freud, 24 livros do contêndio dele. Esse é o Freud inconsciente. E eu queria que você viesse estudar. Gostou da dica? Se gostou, curte, comenta, nos dê dica de novos temas e eu vou torcer para você vir estudar comigo. Beijo no coração. Fica com Deus. Esteja com Deus. Porque Deus é tudo na nossa vida. Tchau, tchau. Beijo no coração.